E o repórter Ricardo Carandina tem mais informações direto do Palácio do Planalto. Carandina, uma boa noite para você. Olá Aline, muito boa noite a você e a todos. Agora há pouco a Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou uma nota informando que uma equipe da Caixa Econômica Federal também está no município de Mariana para prestar atendimento à população. A nota reforça que essa atitude mostra a preocupação do governo não só com a solidariedade mas com a prestação de serviços neste momento de dor e dificuldade da população de Mariana. A nota informa ainda que equipes do Exército Brasileiro e da Defesa Nacional estão atuando em conjunto com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais no recebimento de mantimentos e roupas para os desabrigados atingidos pelo rompimento dessas duas barragens no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. A nota diz ainda que o governo federal está plenamente empenhado em oferecer todo o suporte necessário à população atingida e que o Exército e a Defesa Nacional estão em contato permanente com o governo de Minas Gerais, auxiliando nas necessidades locais, na busca de desaparecidos e na assistência aos desabrigados. Aline. Ok, Ricardo Carandina. Muito obrigada pelas informações ao vivo.